Transcrição e Legendas Pedro Negri K.L.J. Mas eu não sei, não tem nome nenhum E eu sigo tranquilão, tipo rapaz comum E é desse jeito, no mic eu não sou lock Talvez o goleiro se chama A.D. Rock Tocou a bola, eu sigo assim continuando O jogo vai rolando, enquanto eu vou seguindo rimando Na moral, represento a Rimanata Camisa 11, talvez seja África Bamba Tá tranquilo, sigo no instrumental E eu vou mandando, bem aqui na moral China do meu lado, Rael na cadeira E a partida vai seguindo E eu não tô de brincadeira E nada de gol! Sigo pra fora, tranquilão Quem é que bate agora? E eu vou na moral Não tem a filmagem da Kenon Talvez ali o 10 seja John Lennon Mas eu sigo tranquilão, mandando bem Camisa 5, na minha cabeça eu acho que é Cutty Cobain E eu sigo tranquilo no flow Caramba, cês tão mal Ninguém aqui ainda fez o gol Sigo na moral, forte igual sustagem Camisa 10, sabotagem Vamos! Tranquilão, eu não deixo pra depois Foi gol? Não! Quase camisa 2 E eu vou seguindo tranquilo Goleiro vê se não dá vacilo Tocou, passou pelo meio de campo E agora acho que o camisa 10 acerta no crampo Não, ainda não foi gol E é por isso que meu freestyle aqui continuou E eu sigo tranquilão, mas eu não tô sozinho Pra fazer um gol Porque eu não chamo Robinho Ou chamo Ronaldinho Ou chamo Neymar Nessa partida, parceiro, acho que ninguém vai marcar Vou ter que rimar várias horas Na moral, daqui a pouco eu tenho que sair fora Eu vou sempre na maior tranquilidade Mas os caras aqui tão mostrando vontade Eu vou mandando na moral E eu não deixo pra depois Vixe, goleiro, defende o chute do 2 Eu sigo tranquilão O 11 vai jogar Tô me preparando pra poder narrar E é desse jeito que eu sigo na improvisação Essa daqui vai ser o gol Narra do estilo Galvão Bueno Eu não enceno, tá pra fora Ainda não foi a hora Esses caras são muito ruim de bola Ô China, pelo amor de Deus Ninguém aqui quer marcar Eu vim do Ipiranga pra narrar Pra fora de novo Minha Nossa Senhora Deixa eu jogar Acho que eu sigo aqui no... Senhoras e senhores, Marcelo... Tem gente que vive com medo da realidade Só dorme acordado, não olha pra frente Espera que o dia determine seu fim Café sem açúcar Um salto...